DJ Rio do Marley O bebê, bota pra beber Hoje eu quero você E me satisfazer Do teu jeito que eu me amargo de quatro Jogo o rabo, sequência e toma tudo Se eu gostar e bota, toma o outro Do teu jeito que eu me amargo de quatro Jogo o rabo, sequência e toma tudo Se eu gostar e bota, toma o outro De quatro, eu jogo o rabo, sequência e toma tudo E tá rolando o comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer o papo, tá ligado aqui o menino, tá aqui botar pressão Hoje eu quero um pelado, soltado com o meu paixão Bacana se ver, bota pra beber, hoje eu quero você E me sente sozinho, no teu jeito que me amarro de quatro Eu jogo um rabo, sequência, então, matou Seguência, 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 então, matou Preparo o bolo que lava o chão Preparo o bolo que lava em vida O travesseiro que lava em sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter cor para consolar É só você e o seu coração Não adianta despediar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo O nome dela é cara da mídia A daílice divulgações, falada de divulgações Pequena divulgações, é com nós De chamar a divulgações E carinha divulgações O lugar do bolo que lava o chão Preparo o bolo que lava em vida O travesseiro que lava em sonha Para os piores dias da sua vida Para os piores dias da sua vida Não vai ter cor para consolar É só você e o seu coração Toma adianta despediar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Bora raiva Bora raiva Quem me fez sofrer Quem me fez sofrer Seu bom tá no chão Chão, chão, chão Jogando seu bolo Chão, chão, chão Senta, dão Senta, dão Senta, dão Te defende, te não bale, molesto Beijando, senta E representa, senta Senta, senta Senta, dão Senta, dão Senta, dão Eu não te nego, boto Pega os acessões Eu não te nego, aquele abraço Estica dessa danada Movimenta e me bocina Vai, soltando Falando vai, vai Soltando Estica dessa danada Movimenta e me bocina Vai, soltando Falando vai, vai Sentado, ei, ei Sentadão Sentadão Olha o movimento Que ela vai jogando Esse botão Sentadão Sentadão Olha o movimento Que ela vai jogando Seu botão Chão, chão, chão Jogando seu botão Chão, chão, chão Sentadão 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 Bate de pro vento Na mala é molesto Na pente ela senta E representa, senta Sentadão 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 Que ela não fique só lá Acabando Se eu te falar Que tem gente aí sozinha O que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o tempo Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Legal Bora 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 Aqui Essa Aqui Essa Show Você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você toca o pano Espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantos Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você toca o pano Espaço Do amor Da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantos Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera Vai O sucesso O swing Mais fantástico Charledo Arrocha Forró de primeira Legal Bora Neto Vasconcelos O nome do anel O Alisson WR20 O rei do piseiro Charledo Arrocha Do parceiro Neto Vasconcelos O Alisson R20 Viajo quando ela rebola Dando sentada nervosa Quicando em cima de mim Pra esse cano de movimento O pai tá enlouquecendo E não tem como resistir Viajo quando ela rebola Dando sentada nervosa Quicando em cima de mim Pra esse cano de movimento O pai tá enlouquecendo E não tem como resistir Para de pagar E não tem como resistir Sei que você gosta de mim Ainda Canta que quando dava sentada Vem Sem desculpinha Trava 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 É do forró Vai Trava 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 É do forró Do sítio Trava 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 Tá começando a bagaceira Chaves Tua rocha Forró do primeiro Paral Para de pagar De superada Sei que você gosta de minha vida Trava Aqui Pra tudo Tá Mas sem nada Vem Sem desculpinhas Menina Não vem com a inocência Deixa comigo O pai Representa Entra no tono Com toda Frequência Passar A fúria Com toda Potência Trava 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 É do forró Vai Vai Trava 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 É do forró Do sítio Trava 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 É do forró Vai Vai Trava 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 Tá começando a bagaceira Meu parceiro Neto Mas com o selo Velho Curvinha Barão Begueba Homem de ferro Alô Chaguinha Tamo chegando Tamo chegando Da de corvinha Barão Tá começando a bagaceira Ricardinho de graça Joga água Tamo Mandei mensagem No grombo Com a interrogação Quem é que vai Tô pegou De bubado Levante a mão Vinte semanas Não sente Já sabe Que é desmantel Tamo Vinha mirando Lindo Pare Tô Tô Cabeza Mandei mensagem No grombo Com a interrogação Quem é que vai ter vergonha Com o fogão Levanta a mão Vinte semanas Não sente Já sabe Que é desmantel Não vem a mirando Lindo parede Tô Tô Joga água Joga água Joga água Capoeira 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 Joga água É grande O que se mantê-lo Você tá que chegou O chave do piseiro Joga água Joga água No chão Capoeira Tá subindo Na frente Do piseiro Joga água É grande O que se mantê-lo Você tá que chegou O chave do piseiro Eu mandei mensagem No grombo Com a interrogação Quem é que vai ter vergonha Por favor, levante a mão Vinte semanas Não sente Já sabe Que é desmantel Não vem a mirando Lindo parede Tô 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 Mandei mensagem No grombo Com a interrogação Quem é que vai ter vergonha Por favor, levante a mão Vinte semanas Não sente Já sabe Que é desmantel Não vem a mirando Lindo parede Tô 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 Joga água Joga água Joga água No chão Capoeira Tá subindo Na frente Do piseiro Joga água É grande Desmantel Você tá que chegou O chave do piseiro Joga água Joga água No chão Capoeira Tá subindo Na frente Do piseiro Joga água É grande Desmantel Você tá que chegou O chave do piseiro A loja Deadbug Sabia que é lá De longe Sinalizou pra mim Tá lotada De mina gostosa Mas você Eu chamo No dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar O meu papo Tá rolando Vale Mas o nove No meu pago O piloto Vai ver Se a nós Quente Nós O quartinho Mas ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném É bota Dona brava Isso eu vou te dar também Só bota Dona meu bem Só bota Dona meu bem Mas ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném É bota Dona brava Isso eu vou te dar também Só bota Dona meu bem Só bota Dona meu bem Vai neném Bota 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 aqui Bota 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 do neném Bota Bota Bota, bota aqui, bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota Bota, 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 bota aqui, bota, bota Eu sabia que ela vivia E o longo sinalizou pra mim Tá loucado de mina gostosa Mas você eu chamo num beijinho Eu tô chapado, cheio de vontade De te tocar o meu pato Tá rolando um baile, mas o 9-9 é o banco O piloto vai crescendo agora, pode ficar Mas ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném É bota, 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 bota E seu bote na também Pra voltar, dona meu bem Mas ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném É bota, dona da raba E seu bote na também Pra voltar, dona meu bem Pra voltar, dona meu bem Bota, 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 bota Bota aqui, bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Hoje ninguém vai dormir Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu tô desgovernado, a minha mesa fica muito Quem não aguenta, vai pra casa, quem não aguenta, fica louco Quem não aguenta, vai pra casa, quem não aguenta Você nem vai dormir, você nem vai dormir Volta pra roda, a galera quer guxir Você nem vai dormir, você nem vai dormir Volta pra roda, a galera quer guxir Você nem vai dormir, você nem vai dormir Volta pra roda, a galera quer guxir Você nem vai dormir, você nem vai dormir Volta pra roda, hoje eu quero por si Puxa, negão E essa é pra tocar no palidão do profeta, palidão Do Cabral, palidão do Cabral Em nome de barracão, pule Ei, Flavinho Bora, Filipe, bora, Filipe, bora, Filipe Chope Bora, Filipe, bora, Filipe, bora, Filipe, bora, Filipe E vem pular com o comandante, bem gatinha, bem mexer O balão sumir, mamãe, eu quero ter você E vem pular com o comandante, bem gatinha, bem mexer O balão sumir, mamãe, eu quero ter você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Pega um de mudaçóis, vai de barreirinhas Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solminho Nem vive em peso na gaiola é passarinho Nem vive em peso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho, papo Vem pular com o comandante, vem gatinha, vem mexer O balanço lima, vem te vai fazer você mexer Vem pular com o comandante, vem gatinha, vem vem O balanço lima, vem te eu quero ver Eu vou botar, vou botar meu passarinho, papo 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 O nome é Danilo, bom divulgações, bora Neto Castro Você já sabe agora o que não quis dizer Eu me entreguei pra ela e pagou em você Mas foi sem querer Sabe aquele amor que eu te prometi Ela veio do nada, não consegui desistir Loubou de você Eu te prometi amor, mas te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte No seu caselo, sei que eu era o seu rei Eu te jurei amor, mas eu não me entreguei Quando perdi você Joguei com a sorte Você já sabe agora o que não quis dizer Eu me entreguei pra ela e pagou em você Mas foi sem querer Sabe aquele amor que eu te prometi Ela veio do nada, não consegui desistir Loubou de você Eu te prometi amor, mas te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte Seu caselo, sei que eu era o seu rei Eu te jurei amor, mas eu não me entreguei Quando perdi você Joguei com a sorte Joguei com a sorte Se você pensa que pode me conquistar Essa conversa, você tá certa Se você acha que pode me conquistar Conheci seu corpo, acertou de novo Quem se imaginou que eu ia por minha saudade em sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou a mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou a mosca, mozão Acha que pra vida toda eu quero só você Acertou a mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou a mosca, mozão Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa, você tá certa Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo Acertou, acertou de novo Quem se imaginou que eu ia por minha saudade em sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha que pra vida toda eu quero só você Acertou a mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou a mosca, mozão Se acha que pra vida toda eu quero só você Acertou a mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou a mosca, mozão Virar o lito até ficar beijo Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Com o paredão ligado e eu rasgando e ele Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Vai, vai, rebola Bora, balança, bebê Bora, Dudu, bora, Dudu Essa feira, meio dia, eu adiçando os parceiros Botando foto, copia, cerveja, tá no jogo O paredão tá preparado, tá dando um rebote Se eu tô com uma dúvida, tá cedo ou já pode Virar o lito até ficar beijo Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Com o paredão ligado e eu rasgando e ele Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Virar o lito até ficar beijo Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Olha com o paredão ligado e eu rasgando e ele Já pode eu tá cedo, já pode eu tá cedo Vai, vai, chama, chama na pegada, bora, bora, zé Ô, bora, 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 gira o som, nós Você sobeu no meio-dia, eu botei Santos, você Botando foto, copia, cerveja, tá no jogo Coitão tá preparado, já tá no retoque Se tem uma dúvida, tá cedo, já pode Tirar no livro, até ficar medo Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Olha com o paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Virar no livro, até ficar medo Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Olha com o paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Vai, vai, vai Pode acontecer É tatuador oficial da carpa É da carpa Eu não te nego, eu mato, peço os acessórios Ai, 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 ai O nome dela é pronta Sobrenome, tô dentro Se uma sonda é balada, ela não leva a volta Ela leva o talendo Coitadinho do ex E perdeu sua vez Quando ela chega, ela causa a boca É só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosa Sempre feita, ela é certinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosa Tá cheia de malícia Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosa Ai, ai, ai 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 Perigosa Ai, ai, ai 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 Alô, ricadinho de publicações Um abraço Deixa da rocha Ai, 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 ai O nome dela é impronta Sobrenome, tô dentro Se o assunto é balado Ela não leva a volta Ela leva o tão lindo Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega Ela causa a boca É só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosa Sem beber Ela é certinha Quando bebe, fica louca Louca, 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 louca Perigosa Tá cheia de malícia Quando o bebê fica Louca, 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 louca Perigosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Perigosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É que a mocinha agora sabe que essa tal de liberdade É muito mais que ter vontade de chamar que tá do lado de meu bem Oh, meu bem Deixa eu de ser a Madalena arrependida Fiquei a melhor saída Seu amor da própria vida e não da vida de ninguém Não teve nada a ninguém Maridão ou profeta Respeite o nome Ei, Alimix, aquele abraço Deixar da rocha Ai, ai, ai Terimose Marela da corteção Marela do profeta do nós Marela da um estressado Marela da um estressado Marela da um estressado Marela da um estressado Essa família perdeu sua mão Tá no chão dele, perdeu a noção Tá no focar com seu bolsão Me ignorava, dava atenção Fala pra você, é dois traição Marela com você, vamos brincar Deixa pra lá Só porque, deixa Eu arrumei uma novinha Pra sentar no seu lugar Senta, senta, senta Eu arrumei uma novinha Pra sentar no seu lugar, senta, 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 senta O nome dele é GD, divulga, tá com nós Bora GD, bora GD Também de verdade não é ilusão É da família, mas ele é sua mão É pra chover, é de atuação Tá fofocado, você é pra vozão Me ignorando, dá pra atenção Fala no certo, vou de estiração Agora que eu sei, eu vou mais ligar É meu votado, deixa eu falar Sabe por quê? Vou te deixar Eu arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Senta, senta, senta sem parar Eu arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Eu arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Senta, 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 senta chorote aqui do Facebook, só com nós Deixaram sua rocha Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza que você nem pensou E tô jogando palavras ao vento, tem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, pra bater trabalho te desarrumar Evitar a saudade, você vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, pra bater trabalho te desarrumar Evitar a saudade, você vai passar, nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, tem sentimento pra me machucar Tô valendo seu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, pra bater trabalho te desarrumar Evitar a saudade, você vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, pra bater trabalho te desarrumar Evitar a saudade, você vai passar, nem vá, nem vá Pra me agradecer, pra bater trabalho te desarrumar É o nome de Deus, cara, produção de Paraíba, para Henrique